Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui nesse vídeo aqui que vocês podem aumentar a taxa de atualização do seu Galaxy S21 FE Então você pode fazer esse processo, eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, tá? Primeiramente você vai vir aqui, vai acessar as suas configurações, tá? Acessou as suas configurações, você vai descer um pouco e procurar pela opção de visor Clicando na opção de visor, você vai vir aqui em suavidade do movimento, onde tem a opção padrão E vai colocar a opção alta, certo? A opção alta Colocando aqui a opção alta, tá? De 120 Hz De 60 Hz a gente botou 120 Hz, então você vai conseguir ver que a animação, a rolagem vai estar muito mais suave, certo? No aparelho, então você clica em aplicar e pronto Então você pode fazer esse processo aqui no seu Galaxy S21 FE Até a próxima, valeu e tchau pessoal